Olá, todo mundo. Boa tarde, obrigado pelo convite também. Muito bom estar de volta numa universidade. Eu sou da Bélgica. Há uns seis anos atrás eu fiz meu mestrado também em economia e foquei no meu mestrado, na minha tese em blockchain. E desde aquela época só trabalhei com essa tecnologia. Primeiro, custoria de blockchain, desenvolvi os meus aplicativos de blockchain e hoje eu trabalho numa empresa de blockchain que se chama a Credix. A gente fazia essa consultoria para vários tipos de bancos. A gente trabalhou com a Bolsa de Valor da Austrália, com o JP Morgan, com o Goldman, com o Euroclear, DTCC e muitos outros. Desenvolvemos o primeiro sistema descentralizado de KYC também, bancários, sempre usando blockchain. Então quem fala que não está acontecendo nada em blockchain, está sim. A gente está aqui para falar um pouquinho mais dos aplicativos mesmo que são desenvolvidos com essa tecnologia. A gente estava fazendo essa consultoria para vários bancos que estão perguntando a gente de onde é que vem, esses tokens, esse DeFi, eles têm que interagir. Como é que funciona a parte de AML, KYC, esses stablecoins estão prontos, não estão prontos, mas principalmente esse retorno de onde é que vem. E até para a gente que estava fazendo essa consultoria para esses grandes bancos, estava difícil explicar. A gente achou que faltava conectividade com o mundo real. E eu acho que é aí também que vem realmente essa descentralização progressiva que a gente na Credix, a gente acredita muito. A gente acha que tem que conectar o mundo real com o mundo digital, que acaba sendo esse mundo de DeFi, esse mundo de Web3, mas a gente acha que por enquanto vai ser o Web 2.5. E é aí que a Credix existe. A Credix acaba sendo uma plataforma conectando os investidores institucionais ao redor do mundo com fintechs de crédito em países emergentes. A gente viu que, por exemplo, na Bélgica, na Europa, nos Estados Unidos, o custo de capital é muito mais barato comparado com o que você vê aqui no Brasil. E também o custo de crédito aqui no Brasil é muito grande. Tem um liquidity gap muito grande. A gente falou que com essa tecnologia que por si é global, é descentralizada, a gente podia usar isso como uma infraestrutura para trazer financiamento de ao redor do mundo justamente para esse país onde o capital é mais difícil de você encontrar. Tinha uma explosão de fintechs de crédito e a gente viu eles como parceiros ideais para a gente conseguir oferecer esse financiamento e ele depois conseguir oferecer para o cliente final. E a gente vai falar um pouquinho mais de alguns exemplos também. Então, a Credix é uma plataforma tecnológica, DeFi, conectando investidores institucionais através de stablecoins USDC com fintechs de crédito aqui na América Latina. A gente desenvolveu sobre Solana, que é um dos nossos investidores, também a nossa plataforma, para conseguir fazer todos esses smart contracts e criar esses algoritmos dentro da plataforma. A gente trabalha com essas fintechs de crédito, o tipo das creditas do mundo, mas aí um pouquinho menores. Tem a 55, tem a Desconta Nerd, que trabalham justamente para financiar caro segundo a mão, empresas aqui no Brasil e estudantes também, por exemplo. Agora, como é que funciona a plataforma? A gente acaba criando realmente uma cópia do mercado de capital, mas traz mais automatização e eficiência para o mercado. Então, a gente tem dois tipos de investidores, que são só investidores institucionais. Eles depositam investimentos na cota mezanina, o que a gente chama, na cota júnior, que é o First Lost Capital. Então, a fintech, por exemplo, vai pegar 5 milhões de dólares emprestados da plataforma em stablecoins, nesse caso USDC, e os investidores, eles vão primeiro ter que investir na cota mezanina. Então, se o repagamento dos loans das fintechs não acontecerem certinho, o primeiro que vai ser afetado vai ser os underwriters que vão entrar na cota júnior, nesse caso. Então, por exemplo, um deal 4, 5 milhões de dólares põe a fintech de crédito que a gente fez aqui no Brasil, ATCred, carro de segunda mão. Lá, primeiro, os investidores vão investir em 20%, 1 milhão nessa cota júnior, e depois a gente traz o nosso liquidity pool para conseguir financiar o resto dos 4 milhões desse financiamento. Então, o nosso liquidity pool acaba representando várias cotas senior na nossa plataforma. Então, tem vários deals, deals para empréstimo estudantil, empréstimo para SME, e a gente acaba juntando essa cota senior, onde o investidor consegue financiar vários ativos ao mesmo tempo. E a gente trabalha com nossos amigos aqui do Rio, a Transfero, para converter esse USDC em real, e a fintech vai receber o dinheiro em real e vai conseguir originar e emprestar para o cliente final. Então, eles pegam, por exemplo, a 15% da gente, empresta a 25%, e eles pegam a diferença para conseguir fazer o seu lucro, esse é o business deles. Então, a gente é uma plataforma bem eficiente, escalável, a gente usa a Solana como tecnologia, então, as transações são praticamente de graça, são muito rápidas, e a gente vê que é uma tecnologia muito boa para você desenvolver o aplicativo, é bem robusta, a parte de security também é desenvolvido em Rust, e a gente vê muito escalável, então, as transações, dá para fazer muita transação muito rápido, sobre que a gente nem precisa ter essa escalabilidade tão doida, porque a gente também não faz 10 mil transações por dia. A gente tem um time aqui de estruturação aqui no Brasil, que conhece o mercado de crédito, que trabalha com essas fintechs dia a dia, que olha para a carteira deles e os empréstimos, que acabam sendo esses empréstimos que a gente vai tokenizar e vender para os investidores através da nossa plataforma. A gente trabalha com vários critórios de advocacia, Pinheiro Neto, VBSO, Garrigues, Clifford Chance, porque a gente está tentando desenvolver uma coisa que conecta o mundo real com o mundo tradicional, o mundo digital com o mundo tradicional, então, é um desafio legal bastante grande, ainda mais quando você quer fazer isso no mundo todo, então, vem com as complexidades. E, demais, a gente trabalha com esses fundos de crédito. Tem fundos de mais de 5 bi de dólar que faz, que já estão usando os stablecoins para investir aqui para os nossos fintechs aqui no Brasil. A gente acabou de aportar uma série A também, onde tem alguns fundos de mais do que um tri de crédito que também estão usando os stablecoins para investir para as fintechs aqui no Brasil através de stablecoins, então, está acontecendo, esse movimento realmente está começando a acontecer. Então, a gente tem um time aqui, tanto no Brasil, a gente tem um time nos Estados Unidos que trabalha na captação desse financiamento de liquidity para a plataforma, conectando esses fundos com a plataforma, e a gente tem um time tecnológico na Europa focando no desenvolvimento mesmo na plataforma. Aqui, para te dar uma ideia de como é que funciona, a gente tem os underwriters, que são esses fundos de crédito que tomam mais risco, eles recebem 20%, 25% por ano no dólar de retorno, eles vão conectar o seu wallet, que acaba sendo como se fosse o MetaMask, como se fosse o seu aplicativo bancário, conectar com a plataforma. De lá, eles vão conseguir investir nessa cota júnior e eles vão conseguir receber de volta um deal token que acaba representando como se fosse um NFT que eles não conseguem vender, mas representa a parte deles nessa cota júnior. E mais, a gente tem os nossos Liquidity Providers ali embaixo. Eles vão investir no Senior Trash, no Liquidity Pool, e eles vão receber de volta um Liquidity Pool Token. E esse token representa sua participação no Liquidity Pool, e com os juros voltando para esse Liquidity Pool, o Liquidity Pool, o Net Asset Value do Liquidity Pool vai subir, então o valor desse Liquidity Pool Token vai subir, e ele vai conseguir converter isso em mais USDC no futuro, sendo o lucro desse Liquidity Provider. Do outro lado, a gente tem os borrowers, que são as fintechs, e eles vão receber, captar esse financiamento, e eles vão conseguir originar em real para o cliente final. A gente faz um swap do hedge entre o dólar e o real aqui no meio, para quem ficou na dúvida sobre como a gente faz essa diferença. A gente vai fazer a operação em BRZ também, usando stablecoin e real também. Aqui você vê a plataforma. Eu não vou fazer a demo agora ao vivo, mas lá você vê todos os detalhes dos repagamentos do deal mesmo, qual o tipo de amortização da plataforma, a amortização do deal, principal primeiro, se vai ser bullet loan. Então tudo isso a gente consegue automatizar, como é que são os repagamentos para todos os investidores, como é que a gente faz, tem uma taxa extra quando tem um repagamento aconteceu tarde pela fintech, por exemplo. E como você vê lá em cima, na direita, aqui é o wallet, é o wallet que a fintech vai conectar, o investidor também vai conectar para conseguir depositar seus USDCs e receber seus tokens que eu falei primeiro de volta. Então a gente vem fazendo vários deals. Nos últimos três meses a gente originou mais ou menos 100 milhões de reais e a nossa expectativa é até o final do ano passar um bilhão de reais de financiamento de fintech de crédito. Isso é bastante volume, então a gente tem um time crescendo também para conseguir trabalhar com todas essas fintechs, mas hoje já tem estudante sendo financiado através de stablecoin. Muito legal, né? Então a gente trabalha com vários parceiros, a Secretaria de Advocacias, com a Transfero, a gente trabalha bastante com a Fuse Capital também, que está aqui e vai falar mais, que é um dos nossos investidores. Estamos muito contentes em poder trazer essa visão e essa conectividade do mundo com fintechs de crédito aqui na América Latina para ter um impacto socioeconômico também. A gente vê que crédito aqui ainda é muito caro e a gente acha que conseguir acabar com essas bordagens a gente consegue fazer uma diferença para todo mundo e a gente acha que esse é o core de cripto. E um dia a gente vai conseguir descentralizar mais. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos